Música Olá, o sol continua predominando no estado nessa sexta-feira. Há possibilidade de névoa úmida ou seca no decorrer do dia. A temperatura varia bastante em todo o Rio Grande do Sul e deve ficar entre 4 e 25 graus no estado. No Vale dos Sinos, a sexta será de sol entre poucas nuvens. A mínima fica em 9 e a máxima em 19 graus. No Paranhana, o dia também terá sol e nuvens. A temperatura oscila entre 12 e 19 graus. No Vale do Caí, a sexta será parcialmente nublada. A mínima fica em 9 e a máxima em 20 graus. Na região das Hortências, apesar do sol, fica um pouco mais frio. A temperatura varia entre 8 e 14 graus. No Litoral Norte, sol e nuvens também predominam nessa sexta. E a temperatura fica entre 15 e 18 graus. Em Gravata e região, o dia será parcialmente nublado. A mínima fica em 11 e a máxima não deve passar dos 20 graus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto